Música Agora aquele terceiro etapa Do pernil que nós fizemos Música Esse daqui é o resultado O resultado do pernil defumado Ele teve em torno de 10 horas de defumação Olha a coloração que ele ficou Olha que espetáculo, que maravilha Olha É isso daí Olha Olha No próximo Vai ser de Jakarta Música